Oi gente, tudo bem com vocês? Deus abençoe. Estamos aqui no carro, ó. Nátria, dá oi pro povo. Dá oi, gente, todo mundo. Ela tá indo pra chegar na cidade, até pra levar pra chacra. É, na chacra? É. Vai ter hoje, vai ter um encontro de casais, né? Mas antes nós vamos ali na cidade comprar... Comprar um vestido. Comprar o quê? Vestido. Comprar um vestido. Então é isso, gente. Se você gostar, se inscreva, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sininho aí pra vocês estarem me ajudando, tá bom? E eu vou virar a câmera que eu vou estar mostrando pra vocês tudinho, tudinho. Tá, tchau, Nátia. Tchau. Tchau, pastor. Tchau. Tchau, Emy. Esse daqui, gente, tá no valor de R$ 79,00. Esse vestido, ó. Ai, que lindo. Tá no valor de R$ 79,00. Tá lindo. Tem de estampa também, ó. Tá lindo. Tá bom, amor. Obrigada. Mas acho que a cor fica melhor. Tá bonito esse. Tá bonito mesmo. E assim, ó. Deixa eu ver, vira a frente. Não. Não gostou? Ah, não gostou. Mas achei que ficou bom. Mas você que sabe. Olha esse azulzinho que lindo, ó. Olha esse aqui. Olha aqui. Florito. Ai, eu gosto desses daqui assim, ó. Olha que lindo esse. Tá bonito, não? Não. Ah, não. Tá bonito. Deixa eu segurar pra você. Você experimentou elas? Experimentei, ficou boa. Ficou boa? Então, vambora. Leva as duas. O preço delas é quanto? Nossa, tá de promoção, hein? Preço bom, hein? Vai levar elas? Fica mais fácil, hein? A Emily vai levar esse vestido aí? Uma pausa. Quando eu vou levar. Ah, é o outro, né? Já pagou? Já. Gostei muito da saia, gente. Estou aqui experimentando, ó. Experimentei duas saias. Mas a segunda ficou melhor pra mim. Acho que eu vou estar levando a segunda. É jeans. Muito boa a saia. Ela tá num valor de R$99. Eu acho que eu vou estar levando a segunda saia. Muito boa. Gente, nós estamos aqui almoçando no restaurante, ó. A Emily tá pegando arroz, feijão. O que você quer, Nath? Qual carne você quer? Essa. Segura o braço direitinho pra mamãe pôr. Bom? Quer mais? Ó, tem franguinho, ó. Filé de frango. Não, vou pegar de outro lado. Eu quero pepino. Quer pepino? Eu quero bastante pepino. Não quer macarrãozinho? Depois eu quero. Eu quero batata. Você quer essa batatinha? Quero. Não, eu vou passar. Aí. Agora eu vou pegar um pouquinho de tomate. O que você quer mais, Nath? Tomate. Tomate? Quer um temperinho? Eu não. Ó, tem esse temperinho, ó. Eu quero de morango. Não é tempero de morango, não. Só um pouquinho. Tá aqui, ó. Prato da Andri. Põe aí, Zé. Vamos lá pegar a nossa comida? Gente, já coloquei meu prato, ó. Tá vendo? É, repolho, uma beterraba. Esse daqui é um frango fritinho. Olha o que eu tô comendo, gente. Eu tô comendo uma batatinha, mais uma batata, um tomate, arroz, caiminha e pepino. E delícia. Ali é o prato da Emily. Também é o prato do pastor. Uma foca. Mais tem limão. Tem limão, né? Tem limão. Tem limão. O que é isso? A gente já chegou aqui no estacionamento, ó, porque esse estacionamento aqui tá o nosso carro. O estacionamento fica aberto até as 3 e agora são 14 e 52. Nós já estamos aqui, estamos indo embora. Saímos, gente, lá do centro. Agora o pastor foi ali, ó, ele lá entrando. Cortar o cabelo, cortar o que, Nath? Foi ali no cabeleireiro cortar o cabelo e nós vamos ficar aqui dentro do carro respirando, Nath? É. Ó. Tá, 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 tá.